Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à cerimônia de... Eu preciso treinar aqui, né, gente? Bem-vindos, então, à cerimônia especialmente preparada para a recepção aos calouros da 22ª turma do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas e do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Meu nome é Maria Francisca Colela do Santos, eu sou coordenadora do curso e é uma enorme satisfação, então, receber a todos. Eu vou chamar, então, os meus colegas para sentarem aqui à mesa, para a gente dar início, então, a essa mesa de abertura da aula magna e de recepção dos nossos ingressantes. Então, eu convido o professor Cláudio Coy, diretor da Faculdade de Ciências Médicas, professora doutora Maria Fernanda Bagarolo, coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas e Reabilitação, professor doutor Gabriel Porto, Cepre, e a professora doutora Adriana Laplane, chefe do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Fiquem à vontade, por favor, sentem-se. Então, eu gostaria, em nome da Comissão de Graduação do curso de Fonoaudiologia, Fonoaudiologia, parabenizar os ingressantes pela aprovação do curso de Fonoaudiologia da Unicamp, mais concorrido do Estado de São Paulo, mas também pela escolha da profissão Fonoaudiologia, profissão da área da saúde, que atua com o que é mais precioso nos seres humanos, que é a comunicação humana. O curso dessa universidade propicia uma formação multi e interdisciplinar, que com o tempo vocês vão entendendo mais essa característica do nosso curso, que tem possibilitado a atuação de sucesso dos nossos egressos. Muitos são aprovados nos primeiros lugares em concursos públicos e em programas de residência multiprofissional internos e externos à Unicamp, além de contratação em empresas públicos e privados. Temos parceria com o Instituto de Estudos da Linguagem, com o Instituto de Física e de Biologia. O Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp está envolvido em mais de 80% da carga horária das atividades teóricas e práticas do curso. Nossos docentes formam essa equipe multidisciplinar que eu comentei com vocês. Constituída, então, por doutores da fonaudiologia, mas também de outras áreas, como a terapia ocupacional, assistência social, pedagogia, psicologia, linguística. Atuamos com competência, dedicação, ética e responsabilidade. E assim podemos propiciar uma formação de excelência, que é a meta principal da nossa universidade. Contem conosco sempre e, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Passo agora, então, a palavra à professora Fernanda, Maria Fernanda Bagarolo, para dar as boas-vindas a vocês. Bom dia a todos e todas. É uma alegria enorme estar aqui. Eu gostaria também de recepcioná-los, dizer que sejam bem-vindos. Eu, aqui nesta mesa, represento o CEPRE, que é um centro de assistência e atendimento, também fonaudiológico, no qual vocês vão fazer 80% dos estudos de vocês. A maior parte da carga horária prática de vocês vai ser no CEPRE. Então, daqui até os próximos quatro anos, vocês vão conhecer bastante o nosso serviço e vão atuar lá também. Fico muito contente de ver vocês chegando para a universidade e me lembro perfeitamente quando eu cheguei para a universidade também. Eu sou fonaudióloga e fiz um percurso muito feliz na minha carreira e eu desejo que vocês também façam um percurso muito feliz na carreira de vocês. Eu vou ter o prazer de ministrar duas disciplinas para o primeiro ano, então, assim, já vão me conhecendo porque de terça à tarde, de quarta de manhã, estarei com vocês e vai ser uma alegria. Um abraço e uma boa semana para todo mundo. Obrigada, professora Fernanda. Faço a palavra à professora Adriana para dar também as suas boas-vindas em nome do Departamento Desenvolvimento Humano e Reabilitação. Obrigada. Então, como a Francisca já falou, a Fernanda falou, seja todo mundo bem-vindo aqui, sejam vocês todas bem-vindas. Em nome do departamento que, como também a Francisca já disse, é responsável por grande parte do trabalho desenvolvido, tanto na graduação como na pesquisa e na extensão, vocês vão ter contato com todos os nossos docentes. Eu mesma vou dar aula também para o primeiro ano no próximo semestre. Então, no primeiro semestre, não estarei com vocês, mas no segundo, a gente já vai se conhecer um pouquinho mais. Então, bons trabalhos. Obrigada, professora Adriana. Faço a palavra, então, agora ao nosso diretor, professor Claudio Coelho. Bom dia. Eu queria também, em nome da faculdade, parabenizar vocês. É um vestibular bastante difícil, concorrido. E desejo que vocês façam um curso aí, aproveitem bastante, o curso se dediquem bastante. É um curso muito bom, curso de formandologia. É um departamento muito bem estruturado. Tem uma estrutura de atendimento aqui, que é o CEPRE. Vocês têm todas as condições para saírem daqui a quatro anos com uma formação muito boa. E é isso que a gente deseja. Assim, só para falar um pouco sobre a faculdade, a faculdade chama Faculdade de Ciências Médicas. Tem dois cursos, então. Tem o curso de formandologia e o curso de medicina. Ela está completando esse ano os 60 anos. Então, vocês são da turma dos 60 anos da faculdade. E a gente vai ter uma série de atividades esse ano para comemorar os 60 anos da faculdade. E, obviamente, todos vocês estão convidados. E se celebrem com a gente esse ano, então, sempre lembrem disso. Vocês são da turma dos 60 anos, tá bom? E a aula magna é uma aula importante porque não é necessariamente uma aula teórica, mas é uma aula muitas vezes uma pessoa reconhecida da reputação na área. Vem aqui para falar, falar sobre a experiência de vocês. Eu queria agradecer também a vida da professora Ivana e a disponibilidade de ela estar aqui hoje com vocês. Tá bom? Então, desejo muito sucesso. A sala da diretoria fica imediatamente em frente aqui à sala da congregação. Essa aqui é a sala que a faculdade se reúne para ter as decisões, as deliberações dela. E a diretoria fica imediatamente à frente. Eu e o Eric, o Eric é o vice-diretor, nós estamos à disposição de vocês para quando vocês precisarem de alguma coisa. Tem o coordenador do curso, a professora Francisca, mas a diretoria está à disposição de vocês também. Então, bem-vindos e aproveitem bastante, tá bom? Agradeço, então, as palavras e a presença de vocês e convido vocês a sentarem agora, então, na plateia para a gente dar início, então, à apresentação da professora Ivone Panhoca. Então, a professora Ivone é uma fonoaudióloga. Eu coloquei um resuminho, mas depois acho que ela vai comentar toda a sua experiência aí ao longo dessa carreira de sucesso, né? De competência dentro da fonoaudiologia. Então, ela fez graduação em fonoaudiologia pela PUC, pela Pontifício Universidade Católica de Campinas, e bacharelado em letras também nessa mesma instituição. Seu mestrado e doutorado foi em linguística aqui pela Unicamp e pós-doutorado na Universidade de Houston. Ela, atualmente, é docente da Universidade Metodista de Piracicaba, de 94 a 2006, e da Pontifício Universidade Católica de Campinas, de 79 a 2009. E, atualmente, ela é docente do mestrado de políticas públicas da Universidade de Mogi das Cruzes, e docente colaboradora do mestrado em linguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, foi um resumo que a gente fez, e tenho certeza que, ao longo da sua apresentação, ela vai comentar mais sobre outras atividades que ela já desenvolveu ao longo de toda essa carreira brilhante. e, por favor, depois da apresentação da professora Ivone, vocês mantenham na sala, que nós vamos conversar um pouquinho com vocês, tá bom? A professora Ivone, que a senhora prefere. Bom, bom dia a todas e todos. Bom, eu só posso começar, então, agradecendo imensamente ao convite para essa aula magna, e também ao convite para hoje poder estar nessa condição de professora visitante nesses próximos meses aqui com vocês, tá bom? Então, a professora Francisca, assim, que me viu, ela me disse então, você me dá aqui a tua aula, o teu PowerPoint, ele está aqui, tá? E aí vocês já vão entendendo, eu não tenho nada contra a formalidade, eu só acho que tem alguns lugares onde ela cabe mais, o problema é que eu acho que ela sempre cabe... Mas, vamos lá, eu vou dizer para vocês o que eu queria fazer aqui. Enquanto eu estava me preparando, o que eu vou falar lá? Mas eu acordei assim, eu conheço o CEPRI, embora eu nunca tenha sido professora da Unicamp, eu fui aluna, tenho muitas amizades aqui dentro da Unicamp, e aí eu entendi na fala dele, eu conheci o CEPRI, no centro da cidade, doutor Arevaldo Silva, Cecília Lima, começando o CEPRI. Aí eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo, né? Quanta ligação que a gente vai construindo nesse paralelo, né? E aí, pensando, eu falei, bom, o que é que eu posso falar? E eu dei, então, o título para essa fala muito despretensiosa, que é o ser fonaudiólogo. Pretendendo dar aí um duplo sentido para isso. O ser humano, que é um fonaudiólogo, e o ato, a decisão de vir a ser um fonaudiólogo. Que é exatamente a posição em que vocês estão aqui. E vou tentar fazer isso assim, contar um pouco do meu percurso como fonaudióloga, seguindo um educador americano que eu gosto muitíssimo, que eu vou indicar aqui para vocês. O nome dele é Kieran Egan, e ele diz que o livro mais conhecido dele, Teaching, acho que é Teaching, é Storytelling. E ele diz que o destino do humano é a narrativa. Que o ser humano é fascinado pela narrativa. E ele diz assim, Se a educação fosse norteada pela narratividade, o ensino seria muito mais prazeroso e muito mais produtivo. Porque as pessoas ficam muito fascinadas quando encontram alguém que vai contar uma história. se você olhar isso na criança, ou era uma vez, já chama a atenção e já aprende. Então, eu vou contar um pouquinho, como a professora Adriana falou, quero, então, de novo, agradecer ao professor Claudio, professora Fernanda, professora Adriana, professora Francisca, e todas as professoras que não estão aqui, mas as quais eu, de uma forma ou de outra, sou ligada. Acho que a única que foi minha aluna de graduação é a Elinice. Fernanda, mas já lá em Piracicaba, Fernanda foi minha orientanda de doutorado, eu vou contar isso aqui. Então, vamos lá. Vou começar contando um pouquinho, porque eu acho que nesse contar, eu vou inserindo vocês e vou dizendo um pouco a fonoaudiologia de hoje, a fonoaudiologia da Unicamp e o percurso, essa minha caminhada nisso. Como a professora Francisca falou, eu fiz fonoaudiologia na PUC de Campinas, que era, na época, uma escola particular, que era, na época, o único curso de fonoaudiologia em interior, no Brasil. Todos os cursos eram nas capitais. E aqui em Campinas, a gente tinha esse curso de fonoaudiologia. Ali eu passei por um grande drama, uma grande experiência na minha vida, que foi me formar em dezembro e estar dando aula em março, com a graduação, unicamente. E eu tinha ali alunas mais velhas do que eu, pessoas que já eram profissionais, que foram fazer fonoaudiologia. E, claro, muitas e muitas perguntas, não pelo interesse na resposta, mas para ver se a professora sabia responder. Porque a professora era muito novinha para alunos mais velhos. uma semana de aula, duas eu falei, isso aqui não será possível, sem um aprofundamento. E vim procurar o mestrado do IEL. Não sei se isso para vocês faz sentido, o Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp, porque eu disse, não vai ser possível ser professora decentemente, só com a graduação. e vim. Eu acho que para vocês é até difícil imaginar o que era... Eu cheguei no IEL, procurei o coordenador, ele olhou para mim e disse, olha, está ótimo, escutei toda a sua história, você quer fazer mestrado aqui. Agora, o que uma fonoaudióloga quer fazer aqui? O que você quer aqui? Essa foi a pergunta. O que você quer aqui? Eram duas fonoaudiólogas no IEL naquele momento, eu e a Célia Carneiro. E ele, assim, bastante intrigado. O que você quer aqui? Aí você falou, eu quero estudar a linguagem. Serve? Pode ser aqui? Esse lugar aqui, dá para isso? Dá, mas na fonoaudiologia? Bom, e eu comecei a estudar a linguagem ali no IEL. Já vou fazer uma observação aqui. Primeira nota de rodapé. Da minha experiência profissional, da minha experiência como profissional, abarcando a minha posição de aluna, de Vicente, o IEL, sem dúvida nenhuma, foi a coisa mais marcante da minha vida. Eu falo isso sempre, o IEL modelou a minha forma de estar no mundo, de ver o mundo. Foi definitivo, assim, um lugar de coerência e liberdade. Uma coisa que me marcou profundamente era uma felicidade extrema, era um orgulho imenso estar ali. Onde eu fui bater? Unicamente, era uma escola pública, eu morava em Tampinas, estava perto da minha casa e eu achei que ali podia ser um lugar para eu me aprofundar. Bom, para vocês terem uma ideia, do momento histórico, foi um estranhamento total, inclusive no meu entorno profissional, dentro da PUC, mestrado, para quê? Ninguém fazia mestrado, ninguém ia para estudos do censo, era assim, eram pouquíssimos os mestrados nos cursos de graduação em São Paulo, mas ainda assim era uma coisa bastante rara. E eu comecei e foi realmente assim, sou profundamente agradecida pela PUC de Campinas, estudei lá, fui professora lá há 31 anos, meus dois filhos se estudaram lá, mas a chegada na Unicamp foi assim, um outro lugar, um outro jeito de ver o mundo e começo lá o meu mestrado. Naquele momento, existia na Unicamp duas condições, você podia ser aluno do mestrado, como aluno especial e como aluna regular. Para ser aluna regular, existia uma prova que tinha que se fazer que eu fui ficando bem quietinha, falei, mas não vou fazer essa prova tão cedo enquanto eu puder ficar por aqui, quero que ninguém me veja. E comecei e fui fazendo, entrei numa crise profissional séria, assim, será que eu quero continuar com o mestrado, será que eu não quero, não era uma coisa muito valorizada, olha o tempo que está me tomando, tive dois filhos nesse período e tal, e num momento de crise, numa dessa, nessa crise, não foi mais de uma, nessa crise, aconteceu um episódio, que eu vou contar aqui para vocês sem dar o nome, que marcou profundamente a minha passagem pelo IEL, para vocês entenderem a minha visão do IEL daquele momento. eu estava assistindo uma aula, primeira aula de uma disciplina análise do discurso. Fevereiro, calor, um calor, um calor insuportável, aquela sala quente, e uma sala realmente meio pequena. O professor começa, um dos professores mais marcantes da minha vida, por quem eu tenho o maior paixão, o maior respeito até hoje, e vou ter sempre. Ele começa a aula e um aluno, como é que eu vou chamar, sabe assim, um aluno carente, de cinco em cinco minutos, ele fazia uma pergunta, ou ele fazia um comentário, ou ele tinha, que era claramente aquele objetivo, assim, de professor, olha eu aqui, eu estou aqui. E o professor, em questão, já olhava para o menino, assim, e foi a aula toda. quando chegou no fim, o professor entra, diz, olha, para a aula que vem, então, o texto é tal, espero que todo mundo venha com a leitura feita, o aluno carente, professor, aí você já para até de respirar, mas você tem a gente que vai ficar com a parte. Pois não? Eu, de uma observação para a aula que vem, será que a gente não pode conseguir uma sala maior? Está muito apertado aqui. ouve-se o silêncio pleno. Não é aquela questão, assim, de você não ouvir a mosca voar, você não ouvia nem a mosca planejando o voo, porque todo mundo fala, ele não percebeu o que aconteceu aqui. O professor estava aqui na lousa, a lousa de giz, com o giz branco na mão, o aluno estava sentado mais ou menos ao mesmo, com o Dr. Claudio, ele faz assim com o giz. Pá! O giz bateu na parede, o que me faz pensar hoje que a sala realmente fosse pequena, O giz bateu, caiu, todo mundo paralisado, ninguém olhou o doido. Ele vai até lá, aquele passo, pega o giz, volta, apoia na mesa, a Helena, eu sei que ele sabe o que nós estamos falando, apoia na mesa, tudo é silêncio, tudo é silêncio, o menino, a Alice, a Alice, aí fica todo mundo com a Alice, o que ele chama? A Alice, enquanto caía no poço, o pai Jesus, estou salvo, a Alice, o pai Jesus maravilhoso, caído no poço, a Alice, enquanto caía no poço, ela se perguntou, esse poço é muito fundo ou eu estou caindo muito devagar? Para você, a sala é difícil, para mim, tem gente demais. Bom, aí então, não se ouvia mais nem o pensamento da moça, nem o pensamento, todo mundo, ninguém saiu do lugar, o professor saiu, foi saindo um aluno atrás do outro, obviamente na próxima aula, o aluno carinho que não compareceu, não compareceu nunca mais, aquele dia, para vocês terem uma ideia do que era a minha cabeça, do que era o IEL naquele momento, naquele dia eu tomei uma decisão, deixou, disse, vou continuar aqui, é esse o lugar que eu quero, é aqui que as coisas acontecem, é desse jeito que eu gosto, e é aqui que eu vou querer estudar, muito bem. Só que eu era, pelo terceiro ano, aluna especial. aí, estou lá numa aula, uma determinada disciplina, acaba a aula, vem uma funcionária, que o senhor Cagliari quer falar com você, o professor Cagliari era o coordenador do IEL, aí você já viu, tem nossa aluna sendo chamada na sala da direção, o que será que eu fiz? Eu fico apronteiro. E o Cagliari me chama e diz, olha, não dá mais, como aluna especial, você não fica mais, isso era setembro, ou tudo, vai, não fala isso para mim, como é que eu faço? Eu não quero fazer essa prova. Não tem mais prova, agora é projeto e entrevista. Ótimo. E é a tua chance, ou você entra agora, ou você vai sair. Aí, pensei, pensei, a professora, essa eu já posso dar o nome, a professora com quem eu tinha mais contato, tinha feito mais disciplinas como aluna especial, era a professora Bernadette Abadre. Bernadette, grande nome da fonologia, grande nome, ela disse, eu te ajudo, se você fizer alguma coisa na minha direção. E eu peguei um caso, que naquela época, sem nenhum pudor, sem nenhuma dúvida, sem nenhum constrangimento, a gente chamava de distinto articulatório, hoje tem várias terminologias, várias análises aí em volta disso. Peguei um caso de distinto de articulatório e fiz o erro fatal de querer discutir aquilo do ponto de vista teórico. Viu que o IEL discutiu teoria com os papas da teoria. O IEL, na época, já era nota máxima, padrão internacional, com alunos de diferentes países, diferentes sábios, alunos de fisioterapia, estudando inglês, que é o IEL. Resolvi fazer um trabalho teórico e a professora Bernadette me disse, você me manda, eu dou uma olhada. Tira, vou, você põe minha mão, não vejo problema nenhum em fazer isso, eu só vou te orientar. Me dá o meu trabalho à mão. Entreguei no prédio da professora Bernadette, nosso dia, dois, três, saí em Bernadette, que é o que está que está na portaria. Muito bem. Guaidei isso durante anos, mas eu tive algumas estudantes em casa, nesse período, e acabou de ir embora. Quando eu pego esse trabalho, primeira página, segunda, terceira, quarta, nada, não tinha um grifado, um comentário, nada, nada, nada. na última página, na última página, está escrito assim, em letras de mim, sobre isso, muitos já falaram, mais e melhores. Nossa. contava uma semana para a inscrição, para eu submeter lá o meu processo, agora é da noite. Não vou mais discutir o dia, não dá para discutir o dia com eles, vou fazer um trabalho prático. E fiz uma coisa que, na época, a gente chamava de novo, sem nenhum compreendimento, de avaliação da linguagem daquela menina, daquela criança, que eu tinha discutido o seu convite de teórico, as questões articulatórias do menino. Penso, né, penso, que deve ter sido bem visto o meu trabalho, o meu trabalho, que era uma discurso enorme para o mestrado do doutorado fiel, e eu fui, então, aprovada em segundo lugar. E o senhor aposso um pouco de qualidade que era. Fiz o mestrado e durante o mestrado eu pedi para todos os professores, a hora que eu terminar isso aqui, vocês não vão me ver nunca mais na vida, porque era uma distância astronômica que vocês me sentem isso aqui. Não é possível sobre o campo, não é possível, ainda eu lembro que eu falei para a professora Benalete, tem aluno lá que fala que está em domínio do espaço, pelo amor de Deus, isso aqui é uma lagoa, uma pessoa me lhe é uma lagoa, a hora que eu terminar esse mestrado nunca mais eu quero ser doente. Entendi, eu defendi o mestrado de manhã, cheguei em casa, a professora tem o seu palco e traz o que eu tenho esse mestrado. Acabou? Não, não, tem mais ainda que eu quero saber, né? Liguei para a minha orientadora, professora Eleonora, eu disse, Eleonora, faz diferença se eu tentar entrar no mestrado e no doutorado já ou se eu der um tempo? Primeira coisa, ela deu uma gargalhada do lado de lá e ela disse, é? Mas nunca mais a gente ia te ver nem pelas costas, agora você já está querendo continuar? Eu falei, não, não, só responde a pergunta. Faz diferença, se eu quiser, faz. A vez que eu tenho que você propôs, tem, quando eu não toque o seu nome na cabeça, é claro que cai. Fiz um outro trabalho e uma semana, eu defendi o outro, eu tive um pouco mais saudável para essa fala aqui, eu defendi uma frase dia 2 de setembro de 1988, porque essa maioria das mães de vocês a gente era aqui, em 1988, 2 de setembro, o prazo para inscrição no doutorado era 30 de setembro, é isso. bom, vou começar então, vou apresentar um cara que você me ajuda, aí você vai me dar a sua vida. Fiz. O doutorado, que eu naquele momento já era de novo, então, o projeto de entrevista, compra a entrevista, três professores na sala, uma pergunta, e foi assim, e eu disse, nossa, de novo, a mesma pergunta, só que repare de nada, a pergunta foi, o que você quer? E não doutorado, a pergunta foi, o que mais você quer? Tá bom? Para uma fonaudióloga, a base que você tem, a linguagem, eu acho que é mais do que sim, e eu terei que se fazer. Eu disse, então, pontos de vista diferentes, eu acho que não, eu acho que tem muito ainda que eu aprender, não quero continuar. três pessoas na sala, a outra, a outra, a pergunta, não, eu conheço, a outra, a pergunta, foi essa pergunta. Então, é que eu tenho, sim, que agora eu vou parar com uma pergunta, que é o que mais você quer, sim, né? Quando sair, comecei o doutorado, já vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu acredito que essa seja a impressão e a opinião com muita gente que eu conheço esses discípulos, é mestrado ou doutorado. O meu sofrimento foi infinitamente maior no mestrado do que no doutorado. O mestrado era tudo muito novo, era tudo muito, era o começo, era carregar pedra, era um esforço astronômico, no doutorado, eu já tinha muito mais traquejo, muito mais base, muito mais experiência, então, em condição alguma, eu invito para alguém fazer o mestrado e não seguir o doutorado. Isso é uma perda enorme, enorme, experiência, bagagem, tudo isso. Eu fiz, tudo bem que, como eu falei, dois filhos, uma filha de mestrado e cada vez que eu fiz, eu farei um ano, já são dois, então eu fiquei cinco anos, eu disse que eu fiz o mestrado, mas lá como aluno especial, eu fiquei cinco anos no mestrado e entrei com o mestrado. e terminei o doutorado. Muito bem. Durante o doutorado, eu já era absolutamente fascinada e encaminhada em uma vida e em uma vida e em espírito pela visão do mundo do Miguel, pela abrangência do Miguel, como eu já falei, o lugar da coerência e da liberdade. Tudo era permitido a alguém dentro da sua, dentro da abrangência. Mas não se permitia a responsabilidade assim. é aqui que eu vou continuar no doutorado, respondi a pergunta o que mais você tem aqui. E aí vem uma segunda, uma segunda experiência que eu vou contar também, que foram essa que eu estou do X e do meu aluno e essa que eu vou contar agora para vocês, que essa realmente me marcou e me mostrou aí, mais do que a R.E., que era a Faculdade de Educação da Unicata. Na época, eu não sei se que eu ia assim, você podia, estando na porta da Unicata, em el, eu não, né, na Unicata, você podia fazer disciplinas em outra faculdade, em X lá de crédito, em outro lugar. que eu excluí uma disciplina da Faculdade de Educação. Vocês vejam, que era a cabeça que era a quantas, às vezes assim, a duras penas que a cabeça do aluno vai sendo aberta. Eu colocou o universo do conhecimento, o universo da Faculdade de Educação. Eu mostrei o livro que eu vou dizer que era a faculdade de Educação. A avaliação final dessa disciplina era um trabalho escrito, você podia pegar esse livro e fazer a apresentação oral de um livro que se chama O Monogramático. Eu falo parte integral do que era o livro. O Monogramático, eu acho que até hoje, para mim, é um livro mais denso, mais complexo que eu já vi. Ou ele me marcou por causa da faculdade que eu vou contar. Ou ele é um livro que é muito complexo. Na verdade, é uma obra assim, onde autor e leitor trabalham juntos. Você vai construindo o sentido da palavra, a importância da palavra do ser humano junto com o autor. Jamais uma leitura, nunca é, mas ali especialmente, jamais será a mesma leitura. Você vai ver? Você vai ver? Em que cada um entra com o assunto, cada um é coautor daquela realidade que é criada pela palavra. Então, é o supra-sumo da valorização da linguagem e, ao mesmo tempo, o impacto dela e do ser humano olhar para aquilo, para a linguagem, para a sua importância, como sendo, ao mesmo tempo, um fascínio e um achado. Então, você tem que lhe cumprir que não sei quantas vezes para tentar entender o que estava se falando que eu tinha que apresentar para o estúdio e orar. Então, chega, o dia da apresentação é a qual que eu sou em você. Eu estou lendo o meu livro numa determinada altura, com a longa página, 67, 68, o livro virava de cabeça para baixo. Então, eu estava lendo e, quando chegou o livro, eu falei, a história de cabeça de cabeça para baixo, virava, mas continuou o livro. Acho que é que ele só faz. Existe muita de realidade. Olha aquilo que ele quer ter com isso, taba, taba, taba. Estou na interpretação daquilo e, para mim, aquilo era a coisa mais marcante do livro. Chega, a apresentação, cada um não chega, um texto só de canal, um todo o seu trabalho, a história de cabeça no final, que você vai fazer a coisa do livro. Vamos fazer o ciclo? Fizemos o ciclo. O ciclo de setor, sem entender a comunidade das interpretações, e o ciclo de setor, e o ciclo de setor, me chamou bem, tranquilo, e ninguém estava fazendo o estágio para a questão da forma. Eu já teria vivido aquilo em qualquer uniforme, que era o fato do livro, de uma certa altura, mudar o sentido, mudar a direção, mudar... Ninguém comentou. Me deu ali uma certa... com a minha colega do lado, me fez essa solução. Ela me deu, eu peguei ali, eu li... com um malzinho, quase, 67, 68, 69, 60... não sei... não sei... não sei... não sei... não sei... eu fiz uma trabalhação. Quando chega na minha vez, eu já trevia, já gaguejava, então, eu disse, eu quero começar a filmar. e falei, olha, quando eu fui lançado, eu me ouvi, só agora eu deixei, porque é um simples erro na gráfica, trocado ali a parte, e eu, e ele me disse, faça a sua pergunta, a partir desta declaração. Isso, morrendo de vergonha, que era o único que ele delatava tudo aquilo, e que me ama. E eu sou nada assim, ou, ou. É aqui mesmo que eu quero continuar, é aqui mesmo que eu quero fazer o meu natural. Não sei, ia vendo essa questão, com tudo isso, fazendo aqui a minha segunda nota que pode até então, meus parabéns pela escolha, e os respeitos pela aprovação, vocês estão super frutos de ter universidade, com possibilidade de voto, tanto aqui dentro, quanto no entorno próximo, que vai ser da mais trena, é um grande privilégio. Estão hoje começando uma trilha aqui dentro de, como eu sempre falo, não é questão de vaidade, mas de orgulho da Unicamp, que hoje vocês estão hoje começando a explicar muito. Tá? Então, estou lá. Estou fazendo aqui a minha pós-graduação para o doutorado. Depois, eu terminei que eu fiz então quatro períodos de pós-doutorado. Eu fui na universidade, eu fui uma psicóloga, mestre, foi muito, muito rico, que me ajudou bastante. Por meio dela, eu fiz o ciclo, com ela foi no final de 97, começo de 98. Aí, ela me encaminhou para fazer, no ano de 2000, seis meses, na universidade, fez o risco em 2001, em 2002. Grande nome da minha história social, que era muito bela, e que ela me facilitou, e claro que eu não podia perder, porque eu não tinha uma ordem de estudar com ele. Então, no ano de 2001, eu passei seis meses lá com ele, de luz, na segunda metade de 2000, na universidade de Salamanca, com o professor Pablo Neurio, porque eu tinha um grande fascínio, um grande interesse pela universidade de Salamanca, questão do Estado, da inclusão, a ideia da inclusão que começa lá, naquela universidade, e fui para lá. E depois, eu fiz aqui dentro da universidade, um quarto pós-doutorado no IEL, de novo com um grupo de apásitos, que naquele momento era comandado pela Universidade da Luzana, que foi o meu quarto-doutorado. Então, eu dei, nesse período, eu fui professora de graduação, lá para o censo, distrito censo, professora Fernanda Vargaroco, como eu lembro, foi minha aluna de graduação, depois do meu estado, eu não orientei, mas eu acompanhei, e depois ela fez o doutorado aqui, que volta a dizer, eu fui durante um tempo orientadora externa aqui da FCN, basicamente orientando as formandólogas que aí já procuravam a FCN para a pós-graduação, e uma das pessoas que eu orientei aqui, no doutorado, então, trabalhando com a professora o doutorado externa de várias pessoas aqui da licença. Então, eu tenho essa experiência de graduação, de lá para o censo, do censo de mestrado, doutorado, e de coordenação, de graduação, e de coordenação, também, de lá para o censo, de mestrado. Aí, eu vou contar um pouquinho para vocês agora, eu vou tentar visualizar um pouco para vocês neste momento histórico, tomando como referência aqui do meu ponto de partida. Eu me formei na CURF num tempo em que, à forma, eu tinha quatro áreas de atuação que eu chamava. Igual, entre, voz, profissional de oral e autonomia. Posso falar disso? O aluno era formado nessa direção e era o que você tinha. Hoje, eu, até quando eu fui olhar, eu demorei até um pouco para acreditar e um pouco está uma amiga que hoje é ministra da Sociedade Brasileira de Matologia e ela me confirmou e eu vou ler para vocês. Vocês estão iniciando uma caminhada onde as áreas reconhecidas hoje na matologia das quatro e o átomo hoje estão da conta. Então, vamos lá. Vou ler em ordem alfabética. audiologia, disfagia, fonoaudiologia educacional, fonoaudiologia hospitalar, fonoaudiologia neurofuncional, fonoaudiologia do trabalho, doença, gerontologia, linguagem, motricidade orofartical, neuropsicologia, perícia fonoaudiológica, saúde coletiva e voz. catorce. Tirando as que eu acompanhei, as que eu tive na minha promoção, daqui eu acompanhei a educação, fonoaudiologia educacional, hospitalar, um pouco do trabalho, gerontologia, depois eu mesma falei um pouco disso, pesquisei, escrevi um pouco sobre fonoaudiologia na gerontologia e a saúde coletiva, que foi muito forte em que eu era muito envolvida com a docente, que eu acompanhei. Mas, enfim, hoje são catorce. Se você olhar para essa abrangência, na horizontalidade, para essa profundidade, na verticalidade, vocês vão entender tudo o que vocês têm pela frente, o universo imenso, de possibilidades, o significado, quanta coisa você pode fazer dentro desse caminho que vocês podem fazer. que vocês estão começando hoje e que você tem aí pela frente. dificuldades, dificuldades, sempre, serão sempre. Mas eu vejo também uma diferença até de... as dificuldades que eu tive, são certamente as dificuldades que eu tive. eu, como aluna de graduação de matrimonologia, a gente tinha dificuldade até para achar literatura que importar ali, que fosse vir já na graduação, ler um pouco, aqui no meio, o que fosse para tentar. Hoje não. Hoje você tem, essa questão da comunicação, hoje é completamente... O que não significa que não existirão dificuldades. Claro que sim, mas são poucos. E o que eu quero mostrar aqui é... Isso continua valendo, tá? A mesma dificuldade que eu tive quando comecei a dar aula é de olhar para a saúde que não vai ser possível. Vocês também têm que já começar entendendo a importância da continuidade. A graduação da matrimonologia. A continuidade, seja no nível de ato tenso, seja no nível do estrito centro. Vocês têm aqui dentro todo o período de ato. Vão conhecer. Outro privilégio que é a residência multidisciplinar que eu estou assistindo. Depois. Todas as possibilidades de mestrado, de doutorado. Então, vocês terão dificuldades. Todo mundo sempre tem. Não vai ter uma exceção para vocês, mas vão ser dificuldades de outra. Vão ser... Toda vez que eu venho enxergar uma dificuldade, se você conseguir lembrar dessa aula, aqui não é assim, não. Ela disse lá na primeira equipe que a dificuldade não é dificuldade, é força e dificuldade. É chão. E eu tenho que aproveitar. Porque elas vão existir. Para vocês, elas vão existir. São muitas. São muitos os caminhos, 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 caminhos sólidos e você só vai ter que saber aproveitar. Não muito mais o que isso. Para isso, eu tenho sério problema com essa coisa de aconselhar, né? De falar, agora, meu tempo, então, não, mas eu não fazia isso. Mas eu queria, nesse momento, dizer para vocês assim, o que eu vejo hoje? O que eu posso passar para vocês? O caminho que eu vou. O que eu vou? O que eu vou fazer? 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 Primeira coisa, na fomontologia, como em qualquer outra área, na fomontologia, um grande aprendizado, se você começar a exercer, e você já está na graduação, e você já está bem menos, vou dizer em mim, aprenda uma coisa, o destino com o plano é o que? Nós temos para defender um e o outro. Você pode sempre precisar da ajuda de alguém, você pode sempre arragar a ajuda de alguém. Então, o individualismo numa carreira bem sucedida não costuma estar muito presente. Dei aula muito só, eu tinha brincado no quarto ano do nosso propósito. Vamos entender aqui, daqui a 20 anos que tem que falar o coletivo, também quer o nome do trabalho, o trabalho. Você vai conhecer um espírito, vai ver o jeito da pessoa viver como viver do coletivo. Isso é um grande pecado. Isso é um grande desafio para quem está começando. Segunda coisa que eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para vocês aqui, dentro daquela a minha segunda interpretação que é da decisão considero como a droga ou para a decisão que vocês tomaram a ver, vir a ser como a droga. Além de saber que você não pode parar de estudar, você tem que ser bem sucedido, em grupo. Lá o trabalho está mistério e o trabalho bater e se propõe. Eu dou dois exemplos aqui, eu fiz o minuto. A professora Fernanda, que num certo momento da vida não teve nenhum mês que fazer as maras para ir adi, para lá, a vida docente dela lá, no hospital. Michelle Guimarães, outra fonodióloga, que também foi alucina, no hospital, no doutorado, e não teve nenhum problema de fazer sua malinha e ir para macapá, começar a vida que hoje está em história. Então, o trabalho não está lá na sua boca, dentro do baile de vida, depende de você, ser predisposta a entender. Outra coisa que eu falei é que eu a bênção de você, por que bloqueia as pessoas no hospital? A nação de você diz que, olha, eu posso deixar minha mão, eu não posso deixar minha família, eu não posso deixar, não estará deixando, você não está na atenção, eu não posso estar quando eu tenho tempo. Não, vai onde eu estava de estar. Nomes que eu devia placar para as pessoas que não tiveram medo de ir atrás do trabalho, se eu esperarei bater na porta. claro que o raciocínio é sempre não espere só a brisa e onda as mãos, não, a ferra com a mão, mesmo que o trabalho esteja na ferra com a calma. Então, eu vou e a distância, eu não ia mais... Se prepare para as dificuldades, entendendo cada dificuldade como uma chance de ter. Então, isso, eu vou tentar. e a outra coisa, acho que quase que a última pergunta da minha, a última pergunta que eu sou, que eu quero contar uma historinha aqui que eu ouvia por tempo, mas que me marcou muito e que mostra que tem muito do que eu penso. A gente da vida e da vida profissional. Se alguém conhecia que me pergou, vai ouvir outra vez. E a história do executivo, a multinacional é uma grande multinacional que vai ficar na sapato. A multinacional manda um interjetivo para a África, onde as pessoas nunca querem vestir um sapato, onde o prato também fica no chão. Ele foi, que por uma semana, mandou, uma mensagem que eu não vou de dar em vida daquilo do império. Nós ficamos vendo a sapato onde vem o seu sapato e o seu sapato é voltar. Mandar o segundo. Fica lá tentando dez dias, quinto dias. Fica lá tentando, vou achar, vou voltar. Tá bom, não tentando, né? Mandar o terceiro. Faça uma semana. Faça um mês, todo mundo vai esperando, chega a mensagem. gente, muito obrigada pela oportunidade que você trabalha. Ninguém tem uma chave. A gente só precisa fazer um sapato muito mais macio, os pés são sobridos, são sobridos, são sobridos. Desde que o sapato seja adequado a rede, são sobridos. A chave, a base, e na papel, o seu. E que não, você tem que ver isso. Então, a solução é sempre mais importante do que o problema. O grupo tem um papel enorme no nosso trabalho. e o importante é valorizar a solução do que o problema. Porque no grupo você vai encontrar opiniões emergentes sempre. No grupo você vai ter embates sempre. Você tem que aprender a lidar, a sair dos engroles, a sair das encruzilhadas com o seu problema. Então, o problema é todo que você vai conhecer. Então, essa história do o executivo que jogou no final com o sapato me mostra muito a senhora que eu penso que são importantes para quem está começando. Qualquer área, claro, mas para você já, como eu já disse, eu disse uma coisa muito difícil. Vocês vão ter obrigatoriamente que entrar em outras aulas. Isso aqui, outras aulas. O é sentido que quando eu falo em grupo, o é sentido que nesse grupo você e a sua colega dentro daqui são outras várias, outras escritórias, outras formas de poder estar no mundo e que você vai tentar enfrentar e entender o que isso faz parte, o que isso faz tudo no seu futuro. Acho que, vou falar mais uma vez, vocês têm uma grande vantagem, uma grande privilegia, que é estar começando todo o êxito, essa graduação aqui, na educação com a riqueza enorme que ele representa com a pontuação dele hoje, com o lugar dele hoje, no estado de São Paulo, no Brasil. E desejo profundamente que vocês saibam aproveitar o dia e se alguma coisinha, um único pensamento, uma única frase, uma única história que eu contei aqui, servir para alguma coisa na aprovação de vocês, eu já sou feliz. Agradeço mais uma vez pelo convite que eu acho e pela possibilidade de estar aqui e acho que nós veremos ao longo do dia e aqui o dia antes. e sim, estou obrigada a todos para a gente aqui. Espero ter alguma contribuição e agradeço todos. Alô? Quer ver o comentário, pessoal? é, assim, agora sim. Tá. Sabe como que ela me apresentou a vida? Ela falou assim, ela vai trabalhar na história da comentologia, porque ela é a própria comentologia. Eu falei, Fernanda, não fala assim para mim, Fernanda, não fala, que nem não fala assim, olha, já veio a minha 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 estava na faculdade da Júlia das Cruz. Aí eu falo, só tem que se explicar, gente, muito, isso foi simultaneo, tá? Concomitante. Então, ela não foi nessa somática, mas foi, nossa, uma sovencinha tem ali seus 114 anos, mais ou menos, né? Mas, então, vamos seguir na história da famanologia, que é uma história muito rica, e que vai mostrar muito para vocês tudo que já existiu antes de chegar aqui. Outras atividades. perguntas. Então, eu acho que a gente vai terminando essa aula magna, gostaria de agradecer muito por sua trajetória, parabenizar por sua trajetória, porque o senhor é uma diferença na fama audiologia, e foi muito, muito bom, vai ser muito bom tê-la aqui, para a gente poder vivenciar um pouco mais dessa sua experiência tão brilhante, de sucesso de sucesso, de sucesso, de óbvio. Então, a gente vai ter, não só aqui na aula magna, mas aqui, vai ter um servidor, oficialmente, aqui com a gente, tá? Então, agradeço muito por essas palavras, por essas orientações policiais, e contar um pouquinho sobre o nosso curso, né? Sempre de casa, não faz um bag, então é tão gostoso que uma pessoa conhecer, né? O nosso curso como curso de excelência, também pelas parceiras que a gente estabeleceu, que vai contar um pouquinho para vocês, que a gente vai ter um pouquinho para o seu Então, muito obrigada pelo seu controle, e mais uma salva de salvos aí para ela. Obrigada. Obrigada. O que é isso aí, o que eu quero aqui? A terceira vez que... O que eu quero aqui? Hoje, eu acho que eu quero aqui hoje, o que eu sempre digo, toda a minha vida como professora, aprenda. Eu sempre disse isso, porque o professor é tão sábio, o professor é tão sábio, ele aprende tanta coisa na vida, ele aprende a fazer de ponto e de ensino enquanto ele está aprendendo. e eu acho que eu vou aprender tanto, eu estava olhando a ti agora, eu tive vontade de fazer uma pergunta, mas eu parei por não, por aí, eu ia perguntar de que estado são as pessoas que estão aqui, de onde vieram, cada um pronto, está lá, de Goiás, está no final, está no final, está no final, está no final, fala ao coração, mas pronto, de onde são? Só nisso, você já tem a possibilidade de um aprendizado enorme, culturas diferentes, valores diferentes, então, vou estudar muito, cada vez que eu vier para cá, certamente, eu vou ter lido alguma coisa diferente, vou fazer alguma coisa nova, mas unicamente nesse espírito, assim, ele está retribuindo o aprendizado de com todas as lutas, que é afroquias, por exemplo, incluado a uma FCE, que é uma outra vida, uma outra forma do mundo, um outro, em Magí das Cruzes, como se fala, 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 é uma outra, então, eu quero isso, eu comecei uma mestrada, uma mestrada, eu estou preparada, uma hora, uma mistura, uma aula, para aprender, né, e para poder construir, fazer uma treinatura, tem que ir a frente, cada aluna dessas, cada um, cada um, cada um, e faz tudo aqui, como é que não sai, Já que eu ia falar, pô, agora eu vou comentar, o que eu vou falar, eu vou falar mais uma vez, e eu lembrei, quando eu cheguei, viu, a mão que eu comecei, eu vou lá, a minha voz, eu vou falar, eu vou falar, isso aqui é a sua camisa, você vai ficar, aqui. E eu li, primeira coisa que eu li, a minha voz, Só que eu criei como ela é, vamos fazer. Falei que isso não é uma coisa na parede de cima. Isso é verdade, mas já tem muito trabalho de curteira. Isso é algo, né? Quando foi chamada de avó de mãe, ela foi dela, e ela veio da puta de amá-la. E ela veio da mãe e falou, ó, o índio que eu quero é isso. Só vou lá ter isso. Eu não volto mais. Eu vou dar de cima pra calma. Você não tem nada pra me dizer? E a mãe, então, eu queria dizer pra ela, sei. Eu vou dizer uma coisa. Dentro dos valores que eu te parto, nesta parte única e totalmente é a respeito da chave. Mas, lá na ponta, alguém está. que eu tenho que fazer isso. Hoje, pra mim, isso faz isso. Tão grande, que está bem, que é impossível agravar. Faça unicamente aquilo que você achar que é. Assim que eu apontava pra ela, a gente vai fazer. Porém, com alguma coerência com isso que eu acabei de dizer, com tudo que eu tenho que fazer. Eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso aqui, pra vocês terem todos aqui, com algum espaço aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui. entre o plano pessoal de uma pessoa que eu já fiz. Ou já fiz? Ou já fiz? Já fiz? Já fiz? Já fiz? Boa pergunta. Obrigada, professora. Pessoal, agora a gente encerra o plano pessoal online. E eu vou dar um... Isso. Vamos tirar foto então. Depois a gente faz o preparinho e aí a gente volta na conversa. Tá bom? Tirar foto aqui na frente então, pessoal. Ótimo.